Zonzito dos Santos, atuação Tonei Banheira, participa a cerimônia e lançamento do livro Bahia Marro de Eficiência e a salão Hotel Novo Turismo, quarta semana. Zonzito Atete, governo do Timor-Leste, tem que ratificar a lei convenção de direito Bahia Marro de Eficiência, também a lei se ratificação refere pela ajuda malo que eficiente será. A menção do governo do Timor-Leste, para ratificar a lei convenção de direito Bahia Marro de Eficiência, devemos sempre fazer a lei, mas tem que ter um compromisso, mas tem que ter um trabalho em Bahia Marro, e tem que ter um governo que ter um compromisso para ratificar, e em 2015, 2015 e 2016, então tem que ter um compromisso, até agora. Mesmo que agora, a gente tem que ter um relatório, um universal período de vida, o relatório vai direitos humanos, então a gente tem que ter um trabalho em Bahia Marro de Eficiência, vai estar em parte de nós, e a Nacionismo Inés, então a gente tem que ter um compromisso. a mim organização de memória, a mim não o seu catálogo, então o seu catálogo se ratificação de mim, mas ratifica a comunidade. Diretora Esnemóz, o seu governo adotou seriedade, e lheou-se ao local o orçamento não bem adequado, para o programa ser não bem relevante ao assunto de eficiência. Zénia Fernandes, Zónico Pinto, Díamén.